Isabel, como as pessoas vão chegar até a associação, como elas fazem para ser sócias, como que funciona isso, onde procurar, como ajudar? A Associação das Sorotimistas tem uma sede na 705-905-SUL, o nosso e-mail é associacão, sorotimista, arroba, gmail.com e o nosso telefone é 33469079. Se a pessoa tiver interesse de ajudar, seja de uma forma financeira, seja de forma voluntária, nós estamos lá à disposição. E também estamos no portal do voluntariado do GDF com esse projeto, que é o projeto Educar para Ser Educado Virtudes e Valores. E no próximo ano, Isabel, você quer alargar esse projeto? O que você está pensando? A nossa proposta é dar continuidade ao projeto e expandir também para as escolas classes, escolas públicas. Hoje a gente está nas ONGs, mas a nossa expectativa é que a gente possa chegar também nas escolas classes. A gente já tem o aval do subsecretário de Educação, o Fábio, e eu acho que não vai demorar muito a gente começar a trabalhar também nesse aspecto. E a gente tem tido resultados muito positivos. E o que eu admiro na Isabel é que a Isabel é uma aposentada, mas que ela se dispôs a fazer a diferença na vida das crianças, das mulheres e das meninas. E é isso que nós estamos precisando. Mulheres como a Isabel, mulheres como a maioria aqui, que são voluntárias a serviço de mulheres que realmente precisam de crianças, de meninas. Né, Isabel? É. Precisamos ajudar nossas crianças, gente. A situação é muito crítica. A gente pensa que não, mas as crianças estão precisando muito do nosso amparo, do nosso amor, do nosso esclarecimento. E eu tenho contato também com os órgãos públicos do Distrito Federal, como a Provide, como o pessoal da equipe do doutor Benhur, que faz o trabalho nas escolas sobre o Projeto Maria da Penha. Tenho contato com o Quebrando o Silêncio, que é um grupo de evangélicos da Igreja de Vetistas. Agora, as outras voluntárias, psicólogas, pedagogas que estão nos ajudando. É um belo trabalho. Parabéns, Isabel. Peço a Deus que você continue à frente da associação, para dar continuidade a esse trabalho. As nossas crianças agradecem, as famílias do Distrito Federal agradecem. Parabéns pelo belo trabalho. Não é à toa que era uma mulher excepcional. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre o nosso projeto e as nossas crianças. Obrigada. E a Isabel também faz parte do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, não é, Isabel? Sim, faz parte. Com certeza. E minha amiga aqui, Patrícia, vai nos ajudar também, ajudando aos pais dessas crianças. Com certeza. 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 Com certeza.